O vídeo de hoje, gente, eu vou falar um assunto muito importante, não é sobre gesso, mas um assunto muito importante para nós aqui que vivemos na região nordérfica do Biauí, que tem muita região de umidade nas suas construções, o famoso salito que nós chamamos aqui, né? E esse problema, gente, é causado por aquele famoso efeito de capitalidade que a gente conhece, que vem, a umidade vem do solo e sobe nas paredes e assim se tornando aquele... a parede fica morfada, aquela coisa hunda, né? E até mesmo destrói o broco, como o broco, o tijolo, vai comendo, né? E é muito comum isso aí, você vê aqui nessas construções aqui no Nordeste, na nossa cidade, mas para isso, gente, tem a solução. Acontece que muita gente não conhece e a gente está passando agora informações sobre um produto novo que está aí no mercado, que é o Rebotec. Esse produto aqui, gente, esse produto pode ser usado do alicerce ao acabamento da sua construção. Então, o Rebotec, ele age isolando aquele efeito de capitalidade, ele não deixa que a umidade suba na sua construção desde que você use no alicerce na sua construção, ou seja, na viga valdrama e na primeira filiada de tijolo. Mas o Rebotec serve para uma série de coisas. Pode ser usado na argamassa de reboco, nós chamamos, na argamassa de reboco. Pode ser utilizado na argamassa do condicionamento de cerâmica. É muito comum você ver a cerâmica, hoje você coloca uma cerâmica em determinada residência e com o tempo aquele efeito, aquela umidade sobe e deixa a cerâmica manchada. Quer dizer, aí não me fala que aplicar a cerâmica não é muito boa, mas a gente sabe que nem todo mundo pode comprar uma cerâmica de um preço elevado, né? Então se torna comprando aqueles valores que a gente chega ao nosso alcance, né? Aí causa esse problema. Mas com esse problema, com esse Rebotec, você não vai ter mais esse problema, gente. E lembrando que para vocês que não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal. Aqui nós vamos mostrar aqui uma vigazinha valdrama que eu mando fazer aqui na casa dele para fazer um puxado de mais na frente. Então a gente fazemos só uma viga valdrama e vou até mostrar aqui um exemplo para vocês como é que está aqui na parede vizinha aqui. E se não fizer esse problema que nós estamos fazendo aqui, com certeza vai acontecer. E ia acontecer a mesma coisa na construção dele. Aqui, gente, está no sol. É um sol, mas vocês podem ver que aqui, ó, o tijolo aqui, o tijolo está comido, ó. Esse tijolo aqui, ó, está totalmente comprometido. É o muro do vizinho aqui do lado do meu irmão aqui. Ó, aqui vocês podem ver aqui, ó. Tijolo totalmente comprometido. Comido assim, ó, comido. Comido mesmo, ó. Isso aqui, com o tempo, acontece de que o tijolo seja varado do lado para o outro. Essa umidade, ele causa, é, destrói o tijolo. E do lado para o outro, ele como, ó, e fraquece o tijolo. Divido de tanta água aqui, ó, com o sal, né, da, que tem na terra, né. Aí causa isso, gente. E aí, me esquecendo de falar, gente, aqui no, aqui nessa, é, do balde do rebotec, tem todas as informações como você deve preparar o seu traço, a dosagem certa do seu traço. Nesse caso que nós fizemos aqui, a vida, a viga para o drama, é, você deve colocar 8% do rebotec sobre o peso do cimento. Ou seja, um saco de 50 quilos de cimento, você deve colocar, é, 4 kg de rebotec. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando pelo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham esse problema, passem a conhecer o rebotec, que é um produto sensacional, com certeza vai revolucionar a região aqui do nosso, que tem muito, é, é, complicado esse problema de salito nas suas construções, passem a conhecer. Eu vou deixar o link da rebotec aqui na descrição desse vídeo, até para você ter mais informação. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida sobre aonde você vai encontrar o rebotec, você pode estar me chamando no WhatsApp, também aqui nos comentários que eu responderei todo mundo. Então, o vídeo de hoje fica aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.